Bom pessoal, começando aqui esse unboxing de notícias, finalmente uma data de lançamento para o Blu-ray super limitado do Andromeda Box, Box do Shun, que é a playart e toda aquela treta para cancelar, agora está aqui que vai para comprar, dá para vender a versão do Blu-ray do Andromeda Box, a 4ª caixa versão, remasterizado, todos os episódios da saga de algar, começou, bom pessoal, aqui vocês já podem ver, né, a facadinha, é isso aí galera, o seu pedido está aí, né, o seu que querem ter na colisão, eu quero muito, mas está 300 doleito, 300 reais, é, é foda, voltou muito caro, né, tem aqui o seu, eu saio da loja playart, só vou ser redirecionado para essa loja dessa Rimo, Play, que fabrica, lá em canal, os Blu-ray, DVD, a saga completa de Asgard, aquele mesmo esquema dos anteriores, eu vi o livrinho com 8 páginas, aí, episódios 74 até o 97, e toda aquela treta que a gente sabe, né, que tinha cancelada e tudo, arrumado desse jeito, 300 de pau galera, aí dá, 300 reais, aqui o site, é, para comprar, né, aí, eles disponibilizaram vários outros, né, o DVD, eu já tirei o Blu-ray do, do Yoga, do Shiryu, do Seiya também, engraçado, né, que estava acabando na loja, mas aqui a Play Art tem, né, eu vou botar para vender no site, né, vai entender, hein, pô, não sabemos quanto é a tiragem para esse Blu-ray, tá 300, conta assim, velho, que está muito caro, né, vai fazer o quê, isso é uma coisa que a Play Art nunca faz, né, sem tentar voltar de algum modo com um lançamento que eles decidiram cancelar, só conseguiria isso por conta dos fãs pediram muito com o caso do Diego, aqui, né, só conseguiria isso por conta dos fãs, né, e aí, vai comprar ou não vai comprar, deixa nos comentários aí, eu quero, né, mas do jeito que eu estou aqui agora, assim, desempregado, vamos ver como é que eu vou comprar, porque é complicado, então, 300, 300, 300, bom, galera, deixa aí nos comentários o que você acha disso, se você vai comprar ou não, vamos começar, vamos conversar, viu, valeu!